Ó, tu manda uma skin pra mim? Ó, tu manda uma skin pra mim? Hã? Tu manda? Valeu, então, se eu mandar uma skin. Sabe aquele homenzinho? Sabe aquele homenzinho que tá lá? Que era um presente teu. Uma skin tua. Tu manda? Hã? Eu não mandei, não. Quem? Ai. Não espera eu, hein? Tô sem arma. Tô sem arma. Não mata o meu amigo, não, rapaz. Ai, tantinho de vida. E foi tomando uma esquina pra mim? Dá a capa, rapaz. Os caras parecem que não sabem jogar nela. Bom, depois tu manda uma esquina pra mim? Se tu conseguir... É que eu tô gravando vídeo daí. Não tenho skin. Eu preciso de uma skin pra gravar mais live. Tem uma esquina que é você, né? Tchau. 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 Obrigado. 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 Obrigado.